Olá, pessoal! Eu vim falar hoje sobre números primos e compostos. Quem são os números primos? Nós vimos no último vídeo que nós temos como calcular quem são os divisores de um número através dos critérios de divisibilidade. Quando eu tenho um número que for somente divisível por um e por ele mesmo, nós diremos que ele é um número primo. Por exemplo, o número 7. O número 7, por que ele é um número primo? Porque ele é um número divisível por um somente. 7 dividido por um é 7 e por ele mesmo, 7 dividido por 7 é 1 e somente. Fora isso, já não dá mais conta exata. Quem são os números compostos? São os números que tenham mais de dois divisores. Ou seja, vamos pensar no número 20. O 20, ele é divisível por 2? Sim, ele é um número par. Todos os números pares são divisíveis por 2. Então, eu tenho como divisor o 2. Desculpa, aqui é o 20, aqui é o 2. Quem mais? Ele é divisível por 3? Não, porque 2 mais 0 dá 2 e 2 não é divisível por 3. Se ele não é divisível por 3, ele também não vai ser por 6, porque para ser divisível por 6 é por 2 e 3 ao mesmo tempo. Mas ele é divisível por 4? Sim, ele é um múltiplo de 4. Então, ele também é divisível por 4. Por 5, não é? Por 10, pelo próprio 1 e pelo 20. Então, eu tenho mais de dois divisores. Quando eu tenho mais de dois divisores, a gente diz que o número é composto. Quando ele é divisível somente por ele mesmo e por 1, ele é um número primo. Dos números primos, apenas par é o número 2, que ele é divisível por 1 e ele é divisível por ele mesmo. Os demais números pares não serão números primos, ok?